Uma participação democrática na sociedade, na nossa grandeza, e nos ocultos do mar. E os desafios para o desenvolvimento sustentável marcaram o segundo dia do Fórum Social Temático, que acontece até domingo em Porto Alegre e em outras três cidades gaúchas, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O repórter Adilson Mastelari acompanhou os debates. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no debate Rumo ao Rio Mais 20 dos Povos, professores, sociólogos e cientistas políticos internacionais discutiram várias questões socioambientais, como desemprego no mundo, que só no setor industrial já atinge 200 milhões de trabalhadores. Para eles, a partir de agora, os movimentos sociais devem enfrentar lutas articuladas de forma global e não mais regional. Na Assembleia Legislativa, o debate foi sobre as experiências governamentais de sustentabilidade socioambiental com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A ministra citou como exemplo o Bolsa Verde, que hoje atende 17 mil famílias em todo o país. E o Cadastro Ambiental Rural, que está em fase final de estudos para implantação, para produção sustentável de alimentos. Ele já está em rede, sendo testado na escala nacional. Nós vamos fazer uma parceria com todos os sindicatos, com as prefeituras, para que é uma maneira muito fácil de você se regularizar. E a partir daí, a gente tem uma nova agenda de controle e de inalidade, mostrar o que se recupera do meio ambiente e como se produz de maneira sustentável. A ministra do Meio Ambiente destacou os pontos que devem fazer parte da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizada no Rio de Janeiro em junho deste ano. Ela vem mobilizada por algumas demandas, uma talvez que seja importante ressaltar aqui, são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vai entrar no jogo temas como padrões de produção e consumo sustentável, para todos. vai entrar no jogo o debate sobre empobrecimento da classe média nos grandes países e a ascensão da classe média nos países emergentes, e a inclusão social e a redução da desigualdade entre os países emergentes. Uma participação da nossa sociedade.